Óreo! Biscoito óreo, um real! Biscoito óreo, não! Professor, sacramento da área! Quantos anagramas possuem a palavra óreo? Yeeey! Letra A, letra B, letra C. Ah, cabecinha de biscoito óreo. Eu não sei matemática, então cala a boquinha, deixa eu te libertar. Olha só que coisa linda, vai cair essa questãozinha no Enem. Tu vai ficar enlouquecido, enlouquecida. Então presta atenção. Quantos anagramas, de quantas maneiras diferentes, podemos trocar as letras da palavra óreo? Isso, eu tenho um, dois, três, quatro elementos. Isso é permutação com elementos repetidos. Isso então vai ser quatro letras, quatro fatorial, sobre. Tem letras repetidas, sacrinha, tem duas letras repetidas. Se tem letras repetidas, você bota a quantidade de letras repetidas fatorial embaixo. O que é quatro fatorial? É quatro vezes três, vezes dois, vezes um. O que é dois fatorial com uma exclamação? Dois vezes um. Cortou dois com dois. Quatro vezes três, doze. Isso é gabarito de outra vez, você compartilha infinito. Biscoito óreo, hum, tchau!